Jeremias 33, 3 Clama-me em responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quero te perguntar hoje, você tem clamado a Deus, você tem orado o suficiente para que você possa conseguir alcançar os seus objetivos através da oração? Porque a oração é a ponte que nos liga a nossa vitória, é a ponte que nos liga a Deus para que possamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Tem pessoas que dizem, olha, eu estou sofrendo, me ajude em oração, mas ela mesmo não ora. E muitas vezes quando ora, baixa o joelho ali, não vai nem um minuto, nem dois minutos, amém. E já está entregue nas suas mãos, espera a tua bênção. E quando a Bíblia diz, clama-me em responder-te-ei, um clamor é um clamor, é algo significativo nas nossas vidas, porque o clamor, ela é diferente da oração. A oração, você fala com o pai, o clamor, você clama, você clama por aquele algo, por aquele objetivo, você clama a Deus com toda a sua força, com toda a sua fé, com toda a sua esperança. E Deus quando diz, clama-me em responder-te-ei e há...